Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês como conseguir aumentar o seu score e você conseguir ter crédito na praça. Conseguir ter cartões, conseguir ter limites, conseguir ter contas correntes, né? Você conseguir mais e mais e mais produtos com o banco da forma que você quer. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muitos amigos do canal perguntam, Leandro, como que eu faço para aumentar o meu score e conseguir ter um cartão Black, um Infinite, um Limited, um America Express. Então eu vou dar uma dica para vocês de como conseguir aumentar o seu score com qualidade e assim você conseguir ter bons números aí, tá bom? Dica número 1. A primeira coisa que você precisa fazer é atualizar o seu cadastro com a base do Serasa e Boa Vista. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu RG, seu CPF, um comprovante de residência, um comprovante de renda, ir na base, nas lojas da Serasa e da Boa Vista e você vai falar que você quer atualizar o seu cadastro completo. E aí elas vão colocar as informações atualizadas na sua base. Assim vai ajudar quando alguém fizer uma consulta, confrontar as informações que estão na base do Serasa e Boa Vista com o que a pessoa está consultando, bater. E batendo a sua análise é mais fácil de ser aprovado. Dica número 2. Se você tiver consultas, muitas consultas no seu nome, e você não quer esperar os três meses para tirar automático, então eu oriento você a pedir para a Serasa e Boa Vista excluir as consultas de crédito. Não confundam, não é excluir o score, é excluir as consultas de crédito. Assim, quando você for fazer um crediário ou abrir uma conta, eles não vão enxergar onde você passou. Tá bom? Dica número 3. Evite ficar abrindo contas, pedindo cartões, pedindo limites, constantemente. Por quê? Porque toda vez que você tenta fazer um cadastro de crédito e você for aprovado ou negado, a sua chance de ser reprovado por um outro crédito é maior. Por quê? Porque eles vão ver que você já solicitou crédito, tá? Aí na praça. Então, essa é uma dica. Evite ficar abrindo contas sem precisão, fazendo cartões sem necessidade. Tá ok? Dica número 4. Coloque contas de consumo em seu nome. Por exemplo, conta de água, de luz, telefone, né? O que mais nós temos aí? IPTU. Coloque no seu nome. Assim, quando você fizer o pagamento, o sistema vai entender que essas contas estão no seu nome e que você paga em dia. No Boa Vista, eles já estão colocando também, se eu não me engano, a conta de telefonia móvel pós-pago. No Boa Vista, é contabilizado a telefonia móvel, se eu não estiver enganado, tá? Que eu conversei com eles no ano passado e eles já estavam finalizando esse processo aí, tá? Então, é interessante você colocar tudo no seu nome para melhorar o seu score, tá bom? Não vale você falar assim, ah, eu pago a conta de água, luz, nome do meu pai, na minha conta corrente. Não considera, tá? Só considera as contas que você pagou no seu nome, que esteja no seu nome, tá bom? Então, pessoal, estou parando aqui o vídeo um minutinho para pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Não deixe de se inscrever, dar um like, compartilhar os nossos vídeos. Assim, vai ajudar a nossa comunidade de cartões de crédito a crescer ainda mais. Vamos voltar para o vídeo, então? Dica número 5. Quando você faz compras e paga em dia a essas contas, o seu score tende, quando você faz a compra, baixar, porque você usou o crédito. E depois que você vai pagando em dia as contas, ele sobe de uma maneira tremenda, porque você mostrou ser um bom pagador. Então, se você tem esse perfil de ser um bom pagador, o seu score vai subir também muito legal, tá? Agora, se você ficar usando muito cheque especial também, ele pode causar em você uma queda de pontos no score, tá? Porque o cheque especial é um crédito que você está recebendo, tá? Se você não pagar, ele pode levar os seus pontos lá para baixo, tá bom? E agora algumas coisas que podem também ajudar o seu score a subir. Quando você abre uma conta com a gente em banco, e você compra produtos com o banco, a sua base interna com o banco, ele vai melhorar. Então, os seus pontos com o banco interno vai ajudar bastante. Você conseguir os pontos com aquele banco, tá? Então, vamos dar um exemplo do banco Santander, que trabalha com rating. Então, como que funciona lá? Lá, eles trabalham de 0 a 10. Sendo que de 7 a 10, o gerente tem autonomia para conseguir para você o que quiser, né? Se vocês verem aqui embaixo dos nossos vídeos, tem relatos e relatos e relatos de pessoas que com 7 a 10 conseguiu. Tem uns que com 6, com 5 conseguiu também, mas depende de caso a caso. De 7 a 10 é muito fácil de conseguir. De 5 a 6 aí é um pouquinho complicado. Mas em alguns casos, acaba sendo aprovado, tá? Se você está com 5 ou 6, você compra uma catalisação, compra um seguro, faça uma previdência, faz um investimento, a chance dos pontos internamente com o banco subir é grande, tá? E aí, você movimentando o cartão, a conta corrente, tal, 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 vai acontecer o que no mercado aí? Eles vão ver que você compra e paga em dia. E aí, seus pontos internos e externos vão subir, tá? Então, é uma dica aí também para quem tem conta. Você não deve trabalhar com rating, tá? Os demais bancos trabalham com score. Aí, por exemplo, o Itaú de 0 a 2 mil, sendo que de 1 mil para cima é bom para o Itaú, tá? O Bradesco de A a J, sendo que a letra A, B, C, urgente, tem autonomia, tá? A Caixa Econômica também com score interno e o Banco do Brasil com score também interno, né? Então, esses bancos trabalham com score, o Santander com rating. O Santander vai entrar com score também agora em 2018. Então, aproveite ainda que é com rating, só que eles estão trabalhando, que ainda é a chance de conseguir os produtos que você quer com o Banco é grande, tá certo? Então, essas foram as dicas de como conseguir crédito, cartões, limites em 2018 com as dicas de score, tá certo? Vamos para os abraços, então? Hoje, quero mandar um abraço para o pessoal da Bahia que está sempre ligado aqui com a gente no canal. Cartões de crédito, alta renda. O pessoal de Salvador que está aí, ó, preparando para o axé aí em 2018. Carnaval está chegando, hein? Salvador, bomba aí no Carnaval. Quero ver esse esse ano eu vou para aí, hein? Poder pular junto do Carnaval em Salvador em 2018. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Budeiros!